Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção da prova da Polícia Civil São Paulo, cargo de investigador raciocinológico 2022. Eu sou o Renato e estou aqui para começar com você a parte 2 dessa correção. Se você está vendo o vídeo completo, vem comigo. Se você caiu aqui na parte 2, fica tranquilo. A parte 1 está aqui na descrição, é só você clicar. E também, se quiser ver o vídeo completo, ver separado, está tudo na descrição, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui comigo. Pessoal, você, quando chega na prova, o que acontece? A primeira coisa que você faz, você olha aqui, chegou no dia da prova, você não estudou ou estudou por esses métodos arcaicos que não funcionam, o que acontece? Em um acampamento, as pessoas foram divididas em 3 grupos. O grupo de crianças, 44 pessoas, o grupo de jovens com 37 e o grupo de adultos com 60. Para uma atividade, todas essas pessoas serão chamadas pelo nome, mas sem uma ordem definida. O menor número de pessoas que devem ser chamadas para garantir que já foram chamadas duas crianças é a... Você lê desse, exatamente desse jeito que você lê na prova e sai de lá falando, meu Deus, como é que eu faço? Não sei para que cai raciocínio hoje. Cara, eu também já passei muito por isso. Inclusive, na quinta série eu fiquei de recuperação em matemática. Por quê? Porque o método de ensino do professor era um método arcaico, que dava um monte de teoria e no final falava, ó, deveria de casa. No concurso é a mesma coisa. Você compra esses cursos completos, eles te dão um básico, um monte de teoria e depois falam, resolve esse PDF aí com mil questões. Tem mil? Resolve o PDF, se tiver dúvida, olha o comentário. Cara, isso não funciona. O que funciona é você ter acesso a um método que é voltado para interpretar e resolver as questões em muita prática, além de ser objetivo simples. E eu quero te apresentar esse método que eu desenvolvi ao longo dos anos. Esse método se chama método MPP, que é o método matemática para passar. E aqui está a tríade do método MPP, que são as três técnicas, deixa eu sair daqui, são as três técnicas que regem o nosso método. Eu não posso começar a resolver essa prova sem antes mostrar as três técnicas que vão estar guiando essa resolução. A primeira técnica é o método dos 50. Aqui você aprende a interpretar as questões. Tá? Aqui você aprende a interpretar, a primeira técnica. Aí você aprende a interpretar, o que falta? Resolver. Para isso existe, nós usamos a segunda técnica, que é a técnica R. Aqui você aprende a resolver, mas não só resolver, por quê? Você aprende a estudar da maneira correta. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Você aprende da maneira correta, aprende qual macete do método resolver, qual técnica. Aí, olha que legal. Você aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver. O que falta para gabaritar e destravar a aprovação? Falta a prática. Então, isso vem na nossa terceira técnica, que é a técnica 2080. Mas o que é técnica 2080? É 20% na teoria e 80% nos exercícios. É isso. 20% na teoria e 80% no exercício. Assim, você tem um método que é voltado para o que você precisa para destravar a aprovação. Beleza? Assim você destrava a aprovação. E agora, vamos seguir a mesma questão. Olha como tudo muda quando você vai fazer isso. Vamos lá. Sempre que você vai começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. Mas, Renato, por que método dos 50? Porque, uma vez que você interpreta a questão, você já tem, no mínimo, 50% de acerto. Né? Então, vamos lá. Método dos 50, repete caso. Sublinhar para interpretar. Em um acampamento, as pessoas foram divididas em três grupos. O grupo de crianças, com 44 pessoas. O grupo de jovens, com 37 pessoas. E o grupo de adultos, com 60 pessoas. Para uma atividade, todas essas pessoas serão chamadas pelo nome, mas sem uma ordem definida. O menor número, sublinhei isso aqui, de pessoas que devem ser chamadas, para garantir que já foram chamadas duas crianças. E, ó, o método dos 50, ai, eu não entendi nada. Olha só, o método dos 50, dentro do nosso método, da tríade, o que que acontece, galera? O que que acontece aqui? Toda questão que pede o menor número, o menor número de pessoas, para garantir alguma coisa, é uma questão que nós chamamos, no método MPP, de teorema do azarado, que você interpreta. Teorema do azarado. Ou o princípio da casa dos pombos, que você vê por aí. Tá? E, para resolver o teorema do azarado, entra a técnica R. Para resolver o teorema, ó, interpretei, é o teorema do azarado. Para resolver o teorema do azarado, com a técnica R, o que que você faz, galera? Você pensa na pior das hipóteses. Você pensa, vou botar na pior coisa que pode acontecer. Você vai pensar na pior coisa que pode acontecer, beleza? E aí, qual é a pior coisa que pode acontecer? Deixa eu separar aqui. Você tem crianças que são 44, jovens que são 37 e adultos que são 60, tá? Qual, olha, que é o menor número para garantir que vai ter duas crianças. Galera, você vai chamar lá. Qual é a pior coisa que pode te acontecer? É você chamar todos os jovens e os adultos. A pior coisa que pode te acontecer para ter duas crianças não é a melhor. A melhor é você chamar a primeira ser criança e a segunda criança. Essa é a melhor das hipóteses, né? A pior coisa. Por isso que é teorema do azarado, é falta de sorte. Galera, qual é a pior coisa que pode te acontecer? É você chamar todos os adultos e todas as crianças. Quando você chamar todos os adultos e todas as crianças, você já vai ter chamado 60 mais 37 pessoas. Ou seja, 97 pessoas. Agora, para você ter certeza que foram chamadas duas crianças, você vai ter que tirar mais quantas? Mais duas. Por quê? Agora só tem o quê? Criança na parada. Então, qual é a resposta? 90 e 9, matou, zero trauma. Qual é o gabarito? Letra B, marcou V da vitória, né? Pensa nisso. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Cara, a pior coisa é eu chamar e só vir adulto e jovem. Então, vão sair todos os adultos e os jovens. 60 mais 37, 97. Agora, para eu ter certeza de duas crianças, mais 2, 99. Gabarito, letra B. Zero trauma. Tudo lindo? Então, olha a diferença de você ter um método e saber o que vai fazer. Vamos lá. Considere que seja verdadeiro o quê? Essa prova que tiveram algumas questões, assim, é mais raciocínio mesmo, é meter a mão, não é uma matéria definida, né? Olha essa. Essa é uma dessas questões que eu estou falando. Ó. Considere que seja verdadeiro o quê? Os melhores relógios são... Ele falou que é verdadeiro, ó. Método 2,50. Tá bom? Vamos lá. É... Os melhores relógios são suíços. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. É correto deduzir, logicamente, a partir das informações que... Essa questão é de quê, galera? Aqui é lógica mesmo, né? Não é nem... Não tem nem a parte da matéria que seja isso. É lógico. Se eu interpretar aqui, ó. Nesse caso, ir olhando e ver algo corrente. Os melhores relógios são suíços. Beleza? O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. Com essas duas, o que eu posso garantir, ó. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. Ó. Se o relógio de André nunca atrasa, quer dizer que ele é caro. Gabarito, letra A. O relógio de André é caro. O bizu que eu te dou é você olhar para a resposta. Olha a resposta, ó. Vai olhando a resposta. O relógio de André é caro. Pô. O relógio de André nunca atrasa. Cara, os relógios que não atrasam são caros. Opa. Então, o relógio de André é caro. Porque os dois são juntos. Você pode juntar em uma coisa só. Gabarito, letra A. R. O que a técnica R te diz? A técnica R te diz para usar a lógica, literalmente. Olhar a resposta, né? Olhar a resposta e associar com o que foi dito. O que foi dito. E associar. Tá bom? Com o que foi dito. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Bora para a próxima, ó. Método 250. Vamos interpretar as questões. Simbora. Ó. Considere o padrão de regularidade da sequência que representa os sete primeiros termos. Do sétimo termo em diante, ó. Do sétimo termo em diante, a sequência repete o padrão exibido. Logo, o termo dessa sequência que está na posição 3, 3, 3, 3, é ó. Cara, do sétimo em diante, repete. Galera, se está repetindo o padrão, é uma questão de... Ciclo. Questão de ciclo. Interpretei. Questão de ciclo. Ó, interpretei. O que a técnica R me diz... Na hora de resolver uma questão de ciclo. Divide. E olha para o resto. Acabou. Para o resto. Acabou. Simples assim. Divide. E olha para o resto. Simples assim. Como assim? Repara. Agora, as figuras, né, elas estão se repetindo. A sétima, pode ver que é igual à primeira. Ele quer saber qual que vai estar na posição 3, 3, 3, 3. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar 3.333 e vai dividir por 6. Que é o padrão. Né? De 6 em 6 se repete. O resto vai te mostrar em qual figura parou. Acabou. Simples assim. Divide e olha para o resto. Já está numerada aqui. Tu sempre dá uma numerada. Só que essa já está numerada. Esquece essa aqui. Para não confundir. Aí vamos lá. Aqui vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Para 3, 33. Aí desce o 3. 5 vezes 6, 30. 33. Desce o 3. É, botou o 5, né? 5 vezes 6, 30. 33. Resto 3. Ou seja, o que isso me diz? Eu tive 555 ciclos completos. Ele repetiu isso 555 vezes. Mais 3 figuras. Tá? Então, parou em qual figura? Nessa daqui. Qual é o gabarito? Gabarito, letra D. Marco Vira Vitória. Que foi essa que parou. Por quê? Ele fez 555 ciclos completos. Mais 3. Parando aqui. Na terceira. Já está numerada. Beleza? A gente sempre dá uma numerada. Mas nesse caso, já estava numerada, né? Então, está aí, ó. Vai matando. Show? Lembrando que isso daqui, galera. Essa prova, só falar com vocês aqui. O gabarito, de repente, está diferente da prova que você fez. Ou prova que você pegou. Tá? Mas o importante é a resposta final. Que é a mesma. Porque aí depende do tipo de prova que você está. Show de bola? E assim, você está vendo a sua correção de prova. Ah, explica o porquê. Eu estou te falando. Aqui é a correção de prova. Corrigi a prova mostrando. Só que eu estou te mostrando que existe um método que faz com que as coisas sejam simples e objetivas. Beleza? Bora lá. Ó. Método 250. Bora para mais uma. Usando o método 250. Simbora. Ó. Considere um grupo formado por 31 skatistas e 27 bateristas. Nesse grupo, 15 pessoas têm mais de 25 anos. Opa. Calma aí. 15 pessoas têm mais de 25 anos. E 12 bateristas têm 25 anos ou menos. O número de skatistas com 25 anos ou menos é? Aí nesse momento você vira e fala. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Essa questão é o quê? É uma questão de montar uma tabelinha. Tá? É uma questão... A gente não fala que é conjunto porque não tem interseção. Tá? Mas muita gente confunde com conjunto. É um método 50. Eu me mostro que é uma questão da tabelinha. Tá? A questão é essa da tabelinha. A tabelinha. E para resolver, técnica R, questão da tabelinha. Como é que a gente resolve a questão da tabelinha? Monta a tabela. Literalmente. Tá? A questão da tabelinha. Como é que eu sei que é uma questão da tabelinha? Porque você tem skatista e baterista e tem o cara que tem menos de 25, 25 ou menos, ou mais de 25. Você não tem interseção entre eles. Então, você monta a tabelinha. Como é que você vai montar a tabelinha? Você vai botar aqui, ó. Skatista. Opa, como é? Você vai botar aqui. Skatista. Baterista. Beleza? Aí você vai botar a galera que tem mais de 25, 25 ou menos. E aí você bota o total. Sempre faz isso, tá? Total. Essa é a tabelinha que você monta. Show de bola? Essa é a tabelinha que você monta para ficar certinho e não errar. E aí é só você ir colocando os elementos ali. Show de bola? Você vai colocando os elementos e chega na resposta. Deixa eu sair daqui. Maravilha, família. Tranquilo. Como é que eu sei que eu tenho que montar essa tabelinha? Você vai, dentro da questão, identificar que parece conjunto, mas não é, porque não tem interseção. E assim, você tem skatista, baterista. O outro, 25, mais de 25, 25 ou menos, né? Eu sempre falo que é do estilo não tem interseção e as informações são do tipo faz, não faz. O que é faz, não faz? Mas, ó, o cara tem mais de 25, menor ou igual a 25, né? Vamos dizer assim, é ou não é, né? Ou o cara tem mais de 25 ou ele tem 25 ou menos. Show de bola? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar as informações. Ó, eu tenho 31 skatistas, o total é 31. 27 bateristas, o total é 27, né? O total de skatistas e bateristas. Nesse grupo, 15 pessoas têm mais de 25 anos. Então, aqui, ó, o total de mais de 25 anos são 15. 12 bateristas têm 25 anos ou menos, ó. 12 bateristas têm 25 anos ou menos. Aqui eu boto 12. Aí, agora, eu vou ver quem eu quero encontrar. Eu quero encontrar esses caras aqui, ó. Esses caras aqui que eu quero encontrar. O número de skatistas com 25 anos ou menos. Eu quero encontrar esse carinha aqui que eu botei de roxo. Ai, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Vamos lá. Vem comigo aqui, família, ó. Deixa eu botar outra cor aqui. Verde. Dá pra chegar aqui. Dá ou não dá? Por quê? O total é 27, aqui é 12. Então, ali vai ser 27 menos 12. Quanto é 27 menos 12? 15. Opa, dá pra chegar aqui também, ó. Dá pra chegar aqui também. Por quê? Ué, o total é 15. Aqui são 15, então, ali vai ser... 15 menos 15, zero. Não tem ninguém. Não tem skatista com menos de 25, com mais de 25 anos. Ou seja, o que quer dizer? Que todos eles têm 25 ou menos. Então, aqui é 31. Por quê? Pra chegar lá, qual é o meu gabarito? Olha que lindo. Rapidinho eu fiz. Olha que lindo. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu botar de azul. Vai ser melhor. De azul. Vamos lá. Olha que lindo. 31. Qual é o meu gabarito? Gabarito, letra B. Marco o V da vitória. Zero trauma, né? Tudo lindo, família? Tudo lindo aí? Montei minha tabelinha e fui feliz. Zero trauma. E tá? Bora pra próxima. Olha, essa questão aqui, eu achei que a Vunesp foi muito maldosa numa situação aqui. Vamos lá. Método 250. Vamos interpretar. Ó. Em uma livraria, o cliente usa, ó. Em uma livraria, o cliente que usa a poltrona no verão, o cliente que usa a poltrona é no verão. Não compra livros. Uma consequência lógica dessa situação indica que nessa livraria... Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer, galera? A questão pede uma consequência lógica que é algo igual. Ou seja, estamos falando de equivalência, beleza? Estamos falando de equivalência. Show? Método 50. E a técnica R me diz o quê? Equivalência, galera. Você ou usa a equivalência 1 do centão, ou usa a equivalência 2, ou ele pede pra escrever da mesma forma. Tudo bem? E o Ivo Nesp tem feito isso direto. Escrever da mesma forma. Beleza? Escrever da mesma forma. Tá? Uma outra forma. Só que aqui tem um grande problema. Família, eles foram muito maldosos. Ó. Aqui, ó. O cliente que usa a poltrona no verão não compra livros. O que é isso, galera? Passou uma condição, cara. O cliente que usa a poltrona no verão não compra livros. Se passa a condição, é a condicional. É o centão. Show de bola pra toda frase que passa uma condição, é o centão. Agora, como é que... O grande problema aqui é que tem um E escondido. O cliente que usa a poltrona e é verão. Tem duas, ó. Reparou? O cliente que usa a poltrona no verão. Ou seja, ele pode usar a poltrona, mas tem que usar no verão. Porque pode usar no verão, no inverno, em qualquer lugar. Ou outono, né? Então, usa a poltrona e é verão. Então, como é que fica essa frase? Se o cliente... Olha a maldade. Essa é a grande maldade. A ideia é dar a condição. A gente trabalha muito, fala da condição, né? Se o cliente usa a poltrona... E... Deixa eu botar aqui o E. E... É verão? Então... Não compra livros, tá? Não compra livros. Maravilha. Então, não compra livros. Show? Aí, o que você vai fazer aqui, galera? Como está todas as alternativas... Olha só. Isso aqui é uma coisa avançada já, tá? Olha para a resposta. Todas as alternativas têm o conectivo C, então. Então, você vai começar usando a equivalência 1. Ele não vai querer escrever da mesma forma. Vamos usar a equivalência 1. Como é que é a equivalência 1? Nega tudo e inverte. O conectivo C, então, ele permanece na parada. Só que você deve negar e inverter. Aqui está, ó. Não compra livros. Vai vir para cá. Negando. Vai ficar... Compra livros. E aí, vou te dar mais uma maldade. Isso daqui é avançado para ganhar a prova. É para treinar a prova. Você vai olhar para a resposta e vai ver qual que tem compra livro na frente. Letra A. Se é verão. Não. Letra B. Se não é verão e um cliente compra livro. Nada disso. Tem que estar só isso. Se um cliente compra livros. Beleza. Então, pode ser a letra C. Letra D. Se é inverno e um cliente compra livro. Nada disso. Letra E. Se um cliente compra livro. Então, eu fico entre a C e a E. Tá? Agora, eu tenho que negar essa parte aqui. Tenho que negar. Como é que eu nego? Aqui tem o E. Lembrando que tem o E. Como é que eu nego o E? Muda para o ou e faz nenê. O que é nenê? Negar todo mundo. Então, vamos lá. Vai ficar. É... Não usa a poltrona. Ou o cliente não usa a poltrona, né? Vou botar não usa a poltrona. Ou não é verão. Beleza? Vamos ver aí onde está a resposta disso. Só a letra C. Se um cliente compra livros. Então, ele não usa a poltrona. Ou não é verão. Marca o V da vitória. Letra C. Matou. Maldosa. Deixa eu sair daqui. Maldosa. Maldosa demais essa, tá? A ideia é de passar a condição. Beleza. Mas o E escondido ali. Que complica também muito, né? Não que o outro não complicasse. Show? Bora para a próxima. Ó, questão legal. Bora lá. Vem comigo. É método 250. Eu vou perturbar você porque você agora está vendo que existe um método que te faz interpretar e resolver. Três amigos têm José como primeiro nome. E para distinguir, um deles usa apelido Zé. Sublinhar, né? Sublinhar para interpretar. Um deles usa apelido Zé. Outro usa Jô. E o terceiro Zeca. Beleza? Em uma disputa. Em uma disputa entre esses amigos, para ver quem faz mais flexões, José Roberto fez mais do que José Carlos. E José Francisco fez menos do que José Carlos. Camilo, que era o juiz da disputa, fez uma tabela para indicar o resultado. Onde se lê? Primeiro lugar, Zeca. Segundo lugar, Jô. Terceiro lugar, Zé. O apelido de? Aí tem que achar o apelido. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, primeira coisa. Toda questãozinha, está vendo? Está dando as informações entre eles e mandando falar que chega antes e tal. É uma questãozinha de associações. Tá? Associações lógicas, né? Eu vou botar de associações. Porque aí a associação lógica fica muito ligada àquela tabela. Na técnica R, como é que a gente ensina que você deve resolver? Na técnica R. Na técnica R, a gente ensina, então aprende que para resolver isso, você coloca os elementos. Beleza? Como assim coloca os elementos? Olha só. Vem comigo. Ele diz assim, ó. José Roberto fez mais. Primeira coisa, você tem que definir quem fez mais vai ficar para cima ou para baixo. Eu gosto de fazer assim, ó. Quem fez mais para cima, quem fez menos para baixo. Beleza? Então ele diz que José Roberto fez mais do que José Carlos. Então o que você vai fazer? Você vai botar aqui, ó. O José Roberto. Acima do José Carlos. Mas tu vai dar um espaço entre eles, porque pode ter alguém entre eles, tá bom? Acima do José Carlos. Beleza? E depois ele diz, ó. José Francisco fez menos que José Carlos. José Francisco fez menos que José Carlos. Então se o José Carlos está aqui, o José Francisco tem que estar para baixo. Beleza? Simples assim, tá? Não precisa ficar noiado. Vai, ó. Coloca os elementos. Coloca os elementos aí, isso. Dá um espaço. Define quem é para mais ou para menos. Se é para cima ou para baixo e vai-se embora. E aí, daqui, como são só três, eu consigo concluir quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Correto? Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro é o José Roberto. Segundo é o José Carlos. Terceiro é o José Francisco. Acabou. Não fica noiado ou noiado em colocar o primeiro, o segundo, em colocar a colocação primeiro, né? Você coloca os elementos, depois a colocação vem naturalmente nesses problemas, tá bom? Aí, vamos lá. Ele disse o que para a gente? Ele disse que, ó, o primeiro lugar é o Zeca. Então, esse aqui é o Zeca. José Roberto é o Zeca. Segundo lugar é o Ju. Então, esse daqui é o Ju. E o terceiro lugar é o Zé. Então, esse daqui é o Zé. Acabou. Simples assim. Sem quiri-quiri, coro-cocó. Bora lá. Vamos ver as opções. Letra A. José Carlos é Zeca. Opa, o José Carlos é Zeca? Não, é o Ju. Letra B. José Roberto é Zé. Não, ele é Zeca. José Francisco é Zeca. Não, ele é Zé. José Francisco é Jô. Não. José Carlos é Jô. Certíssimo, gabarito, letra E. Beleza? Ah, meu gabarito deu diferente, você errou. Gente, olha, ele deu tipo de prova. Isso daí pode mudar a opção. Mas a resposta é a mesma. Beleza? Zero trauma. Bora lá. 7, 7. Olha, questão legal, hein? Isso daqui, hein? Método 2,50. Se liga. Marília pegou uma folha de papel quadriculado com 22 linhas e 10 quadrículos por linha. Começando no primeiro quadrículo da primeira linha, ela escreveu várias vezes seguidas a palavra Marília, colocando uma letra em cada quadrículo, colocando uma letra em cada quadrículo, sucessivamente sem deixar quadrículos em branco e seguindo com a palavra de uma linha para outra, sem interromper o processo. Opa, estou vendo um ciclo, hein? Até o último quadrículo da última linha. A figura mostra as duas primeiras linhas da folha. Marília continuou escrevendo até chegar ao último quadrículo da linha, no qual escreveu a letra, ele que é o último, né? Aí você, ai meu Deus, quantos quadrículos nós tivemos? Galera, primeira coisa, tem que achar o total de quadrículos, né? Porque ele que é o último, né? Como é que é o total? Total de quadrículos. Primeira coisa. E outra coisa, eu tenho a repetição, é um problema de ciclos. Tem a repetição, problema de ciclos. Técnica R, o que a gente acabou de aprender? A gente já aprendeu isso hoje, né? Nessa aula. Divide. E olha para o resto, né? Para o resto, beleza? Primeira coisa que você vai fazer, deixa eu sair daqui, é achar o total de quadrículos. Qual o total de quadrículos? Cara, eu tenho 22 linhas, 10 quadrículos por linha. Qual o total? 22 vezes 10, que te dá 220. Beleza? Primeira coisa. Agora você vai pegar 220 e vai dividir pelo ciclo. O ciclo é a palavra marília, né? Marília. Cara, faz isso aqui, numera. A outra já estava numerada, né? Numera antes de você, para não errar, acho o tamanho do ciclo. 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, você vai pegar 220 e vai dividir por 7. Show de bola? Quando você pegar 220 e dividir por 7, isso daí vai dar, ó. Aqui dá 3. 3 vezes 7, 21. Sobra 1. Isso daí dá 10. 1 vezes 7, 7. Resto 3. Opa! Parou em qual letra, galera? Na letra R. Acabou. Gabarito letra A. Parou na letra R. Que é a que está com o número 3. Beleza? Se parasse no S2 o resto, letra A e assim por diante. A única coisa que você deve ficar ligado é o quê? É se o resto for zero, parou na última letra. Beleza? Mais uma de ciclo. Vamos ver essa daqui. Verdades e mentiras. Vamos lá, ó. Método 250. Se liga. Ó. Ao visitar a tradicional ilha, onde partes dos habitantes só falam verdades e os demais só falam mentiras, um turista encontrou 3 habitantes. Um vestido de verde, outro de vermelho e outro de azul. O turista perguntou ao habitante azul, ó, perguntou ao azul, qual a cor da própria camisa. Azul, qual? Chegou para o azul, aí azul, qual a cor da tua camisa? Em seguida, pediu para o habitante de vermelho fazer uma afirmação. Cara, faz uma afirmação aí. Ele não perguntou. E, finalmente, pediu ao que estava vestido de verde para repetir o que havia respondido o habitante de azul. Então, o verde responde ao uso de azul. O turista obteve, respectivamente, a seguinte resposta. Verde, quem está de verde está mentindo, e verde. Os habitantes vestidos de verde, vermelho e azul falam, respectivamente, meu Deus, porque a questão assim usa raciocínio, né? Então, ó, questãozinha de verdades e mentiras. Vamos lá. Né, a dos cinquenta já me mostrou verdades e mentiras, porque falou ali, ó. Não fala a verdade. Técnica R, como é que você resolve? Resolve com a análise. Não tem jeito, é análise. Análise, monta e resolve a análise. Falei, bora, é assim que a gente resolve. Então, vamos lá. Essa questão aqui, ó, vamos voltar lá, ó. Ele diz que, ó, turista perguntou para o de azul. Então, eu vou botar aqui o de azul, beleza? Vou botar aqui o de azul, vou botar até na cor. Perguntou para o de azul. O que ele perguntou para o de azul? É a... Qual a cor da própria camisa? Ou ele chegou, qual a cor da sua camisa? Da sua camisa, beleza? Perguntou isso para o de azul. Aí, para o de vermelho, galera, está aqui, ó. Para o de vermelho, ele pediu para fazer uma afirmação. Mandou para o vermelho. Faz uma afirmação aí. E para o de verde... Ele mandou assim para o de verde, ó. Olha o que ele mandou para o de verde, ó. Repetiu que havia respondido o habitante azul. Ou seja, ele falou, repete... A resposta do azul. Foi isso que ele falou. Repete a resposta do azul. Bom. Show? Beleza. Aí, ó. Vem comigo. Quais foram as respostas que ele obteve? O turista obteve as seguintes respostas. No primeiro, verde. Então, o azul... Ele perguntou qual a cor da sua camisa. O azul respondeu verde. Resposta, tá? Vou botar aqui a resposta. O vermelho é uma afirmação. Quem está de verde está mentindo. Qual é a resposta? A afirmação dele. Quem está de verde... De verde... Está mentindo. E o verde... Respondeu verde, né? A resposta foi verde. Analisando as respostas que foram dadas, galera. Eu consigo concluir que... Aqui, deixa eu botar de azul. Analisando as respostas que foram dadas, eu consigo concluir que... Cara, pensa comigo. O azul. Qual a cor da sua camisa? Ele respondeu verde. Cara, ele falou verdade ou mentira? Mentira. Então, o azul falou mentira. Tá? O vermelho. Quem está de verde está mentindo. Cara, não sei se quem está de verde está mentindo. Daqui a pouco eu vejo. Vamos ver o verde. O que é o verde? Repete a resposta do azul. Cara, qual foi a resposta do azul? Verde. O verde falou... Verde. Repetiu. Não repetiu? Então, o verde está falando a verdade. E aí, vamos ver o que o vermelho afirmou. Quem está de verde está mentindo. Ele falou que quem está de verde está mentindo. Cara, ele falou mentira. Por que ele falou mentira? Porque quem está de verde falou a verdade. Agora, é só você organizar a ordem que ele pediu. Muito cuidado com essa palavra, respectivamente. Ele pediu o cara de verde. O que ele está falando? O de vermelho. E o cara de azul. Vamos lá? O de verde está falando o que, galera? Verdade. O de vermelho está falando mentira. E o de azul está falando mentira. Pronto. Perfeito. Qual o gabarito? Verdade, mentira e mentira. Letra E. Verdade, mentira e mentira. Churubola? Muito legal. Questãozinha. É assim, é a análise. Tu monta e analisa. Não tem para onde fugir. Tá? No grupo dos 5%, até dou uns bisus para a gente ganhar mais rápido. Ganhar tempo. Mas, tem que analisar. Não tem para onde fugir. Beleza? Bora lá. Fazer essa daqui, ó. Método 250. Para a gente interpretar essa bagaça. Vem comigo. Ó. Uma fazenda tem 14 funcionários. Sublime. E todos sabem cuidar de cavalos, ou bois, ou cachorros. Apenas um funcionário sabe cuidar de qualquer uma dessas espécies. Ó. Só um que cuida das três. Opa, estou sentindo o cheiro de conjuntos, hein? E quem sabe cuidar de boi, também sabe cuidar de cavalo. O número de funcionários que cuidam apenas de cavalos é igual ao número dos que cuidam apenas de cavalos e bois. O funcionário que sabe cuidar de ambos, cavalos e cachorros, também sabe cuidar de bois. E cinco funcionários só sabem cuidar de cachorros. O número de funcionários que sabe cuidar apenas de cavalos é... Aí você vira para mim e fala, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. O problema é de quê? Conjuntos. Por que eu sei que é conjuntos? Porque tem interseção dos três, dos dois, né? E aí a técnica R me mostra o quê? A técnica R monta o diagrama, beleza? Monta o diagrama. Monta o diagrama. Você tem um norte, tá? Monta o diagrama. Show de bola? Monta o diagrama. Então vamos lá. Vou montar o diagrama aqui dos três, ó. Vem comigo. Aqui, ó. O primeiro eu vou botar aqui é cavalo. O segundo eu vou botar aqui é boi. E o terceiro, cachorro. Beleza? Aí, ó. Começa sempre pela interseção. Apenas um funcionário sabe cuidar de qualquer um. Então a interseção dos três é um. Show? E quem sabe cuidar de boi... Também sabe cuidar de cavalo. Ou seja, essa galera aqui que sabe cuidar de boi também sabe cuidar de cavalo. É igual, né? O mundo tá lá dentro. O número de funcionários que cuidam apenas de cavalos é igual ao número dos que cuidam apenas de cavalos e bois. Cara, apenas de cavalo é aqui no X. Né? Apenas cavalo é essa galera. E apenas cavalo e boi é essa galera aqui, que é X. Porque é igual. Eu não sei, eu boto X. Beleza? Aí ele diz, ó. O funcionário que sabe cuidar de ambos, cavalo e cachorro, a galera, ó. O cara que sabe cuidar de cavalo e cachorro, também sabe cuidar de boi. Então é esse cara aqui, ó. Essa interseção aqui, ele acabou de me falar que é zero. Beleza? E cinco funcionários sabem cuidar... Cinco funcionários só sabem cuidar de cachorros. Então, cinco somente cachorro, né? Só sabe cuidar de cachorro, cinco. Ai, meu Deus, e essas partes? Aqui é zero e aqui é zero. Por quê? Ele falou lá no início que quem sabe cuidar de boi, cuida de cavalo. Então ali é zero. Beleza? Agora, o total de funcionários na 14, quando você somar esses caras, tem que dar quanto? 14. Ou seja, x mais x mais 1 mais 5, isso tem que ser igual a 14. O zero eu não vou botar. Isso fica 2x mais 6 igual a 14. Beleza? 6 está somando, vai para o outro lado diminuindo. 14 menos 6. 2x igual a 8. Logo, x é 8 dividido por 2, que dá 4. Beleza? Então está aí o valor do x. Que é exatamente o que ele quer, quem faz apenas cavalos. Então qual é o gabarito? Letra? É, Marco V da Vitória, letra E. Zero trauma, né? Questão interessantíssima, né? Muito maldosa com essa parte. É cara de brecha. E essa daí, você vira e fala, meu Deus, Renato, essa questão é o quê? É lógica. Uma questão, ó, vou até voltar. Ó, teve uma questão aqui que foi lógica. Quer ver? Lógica. Olha a resposta e associar, para associar nesse caso, ou então mete a mão. Mete a mão. Beleza? Olha a questão, para associar aquele tipo de questão de lógica, aqui é a mesma coisa. Aqui vai meter a mão. Vamos lá, ó. Método 250. Olha um texto enorme. Simbora. Questão de lógica. Lógica que eu digo, questão, quando eu falo questão de lógica, porque esse daqui é lógica, né? Racionógico. É questãozinha que não tem uma parte da matéria específica. É você meter a mão ali e ir olhando. Aí, ou tu olha para a resposta, ou tu mete a mão mesmo, que é esse caso. Vamos lá? Seis jogadores vestidos com camisas numerárias. Essa questão aqui, no dia da prova, ela foi a mais trabalhosa. Se você achar que vai demorar muito, pula e vai fazer outra coisa. Seis jogadores vestidos com camisas numerárias de um até seis, né? De um até seis, foram formar uma fila. O técnico fez um aquecimento da seguinte maneira. Ele primeiro gritou três. E por três vezes, quem estava no começo da fila, correu até o fim da fila. Ou seja, considerando a ordem da fila antes do grito, o primeiro foi para o fim da fila, depois o segundo foi para o fim da fila. Está vendo? Ele está te ensinando. E, finalmente, o terceiro foi para o fim da fila. Ele está te falando o que é. Nesse momento, o técnico observou que quem estava no começo da fila era o jogador com a camisa três. Ou seja, tem a ordem lá. Tem a ordem das pessoas lá. Aí ele falou três. Aí o primeiro foi para o fim, o segundo foi para o fim, o terceiro foi para o fim. E o quarto, no caso, que foi o cara que ficou ali, ele falou para. E aí esse cara foi o camisa três. Beleza? Foi isso que aconteceu. Você tem ali a fila com seis pessoas. Três. O primeiro vai para o fim, o segundo vai para o fim, o terceiro vai para o fim. Só exemplificando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele falou, ó, aqui está o primeiro da fila, eu não sei a numeração. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Beleza? Aí ele gritou três, o treinador. O primeiro foi para o fim, formou uma nova fila. O segundo foi para o fim, formou uma nova fila. O terceiro foi para o fim e aí parou nesse cara aqui. Esse cara era o cara da frente. Ou seja, esse cara aqui era o três. Esse cara aqui era o três, que ele falou. E aí ele observou que era o cara com a camiseta três. Tudo bem? Era o jogador com a camisa três. Esse cara era o três. Eu já sei que o quarto jogador era o três. O quarto da fila, né? E ele pediu que esse jogador saísse da fila. Aí saiu da fila. Beleza? Em seguida, ele gritou seis. E por seis vezes, quem estava no começo da fila, correu até o fim da fila. De maneira que houve jogador que voltou para o fim da fila mais de uma vez. Vai acontecer. Quando o processo se repetiu em seis vezes, o técnico observou quem estava. No começo da fila, era o jogador com a camisa seis. Então, ele fez isso de novo. Seis. Foi trocando, foi trocando, foi trocando. Aí veio o seis. O técnico repetiu esse processo todo mais três vezes. Tendo gritado cinco, quatro e dois. Toda vez que ele grita, vai para trás. E ao fim de cada comando, percebeu que estavam no começo da fila, respectivamente, os jogadores com as camisas. Cinco, quatro e dois. Beleza? E pediu a cada vez que o respectivo jogador saísse da fila. Ele foi fazendo isso em torno... Está vendo? Ele te ensinou a questão. Ele te ensinou o que tem que fazer na questão. Você está entendendo? Ah, qual parte da matéria é isso? Não tem parte da matéria. É a lógica. Tanto que ele te ensina. Senão, ele não te ensinava. Essa questão aqui, por exemplo, ele te ensinou que era conjunto? Não, porque é parte de conjunto do teu material, do teu conteúdo. Essa questão aqui, ele te ensinou que era verdade e mentira, te contou um texto? Não. Essa daqui, ele te ensinou que era ciclo? Não, porque faz parte do teu conteúdo. Por isso que essa daqui, ele te dá esse ciclo. Ele te dá esse texto. Quando sobrou somente o jogador com a camisa número um na fila, o técnico perguntou, você estava atrás de quem na fila original? Então, esse jogador respondeu corretamente, que estava atrás do jogador de número. Meu Deus! Médio dos 50, questão de lógica, técnica R. Nesse caso, ele não te explicou, galera? O que eu falei lá quando é lógico? Olha para a resposta, uma saída. Aqui, como ele te explicou, faz o que ele explicou e mete a mão. Tá? É isso. E mete a mão. Método man. Método man, mete a mão. Beleza? Bora lá. Eu até separei aqui para a gente botar. Ó, como eu já te expliquei no início, o quarto jogador é o 3. Eu já sei disso. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui, tá bom. Beleza. A gente vai fazer os divisuais aqui. Aqui, tá bom. É o limite. Vou fazer os divisuais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vou fazer as divisuais, que aí fica... Eu não vou comer o espaço, tá? Beleza? Show. Vou fazer uma última vez o divisório aqui. A gente aproveita melhor o espaço, tá? Vai cair. Já vai entender o porquê. Então, vamos lá. A fila original, beleza? Deixa eu botar aqui, fila original. Não vai sair. Deixa eu descer um pouquinho. Isso daqui. Fila original. A fila original é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a fila original. Opa, dá até para chegar mais para cá, hein? Chegar a divisória mais para cá para ficar mais bonitinho. Aí ganha mais espaço. Essa daqui é a fila original, beleza? Essa daí é a fila original, família. Na fila original, você tem o primeiro cara, o segundo, o terceiro. O quarto cara, eu já sei que ele é o 3. Por que eu já sei que ele é o 3? Olha, está aqui a explicação. Ele falou que mandou 3 vezes e aí parou o 3. Olha, o primeiro ele falou, 3. Aí o primeiro foi para trás. Olha aqui, olha. O primeiro foi para trás. O segundo foi para trás. O terceiro foi para trás. Quem ficou na frente foi o 3. Então, o 3 é o quarto cara, porque isso foi acontecendo. Por que eu estou te falando isso? Porque existem várias maneiras de resolver essa questão. E a questão que eu acho que você se enrola menos é fazendo desse jeito aqui. Uma vez que você sabe que ali é o 3, o que é que tu vai fazer? Tu vai botar letras aqui, ó. A, B, C, D e E. São números, né? Mas tu não sabe ainda. Então, o que é que tu faz? A, B, C, D, 3, D e E. E você vai fazendo o que ele fez, tá? A primeira vez ele falou o quê? Qual foi o primeiro número? Vou até botar aqui, ó. Primeiro número que ele falou. Primeiro. Primeiro ele falou o quê? 3. Então, o primeiro vai para frente. O primeiro vai para o final. Depois o outro vai para o final e assim vai. Então, vamos fazer isso 3 vezes, tá? Vamos lá. Primeiro ele falou 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que aconteceu aqui, ó? A fila original estava o A, correto? A fila original estava o A. Então, o A, na primeira vez, 3, o primeiro que vai para trás é o A. E aí, todo esse resto aqui, ó, vai andar. A fila vai ficar aqui, correto? Então, vai ficar como isso daí? B, C, 3, D e A. Show de bola? Só que ele falou 3, então tem que acontecer isso 3 vezes. Tudo bem? E aí, quem vai para trás agora, galera? Quem vai para trás agora é o B, que está na frente. Então, o B vai para trás. Show? O B vai para trás. E agora, vai ficar essa ordem aqui. C, 3, D, E, A. Aqui. Certinho. Porque ela vai para frente. Beleza? C, 3, D, E, A. Ai, mas dessa questão, a prova eu não vou fazer. Gente, pula. Não tem mistério. Pula, velho. Pula. Pula. Vai tomar muito tempo, mas eu tenho que te ensinar. É assim que se faz. Não tem outro jeito. Tá? Deve ter até outro jeito. Esse daqui é o jeito que eu acho que fica mais claro para você entender. Aí, tem que... É 3, né? Só foi 2. Vai mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai mais uma vez. O que acontece? O C vai para o final. Então, vem o C para o final. O C vai para o final. E aí, esses caras aqui vão para frente. Como é que fica a brincadeira? 3, D, E, A, B. E aí, parou. O cara que ficou na frente foi o 3. E ele fala que exclui o 3 da parada. Exclui o 3 da parada. Beleza. Exclui o 3 da parada. Show de bola? E agora, segunda vez. O que ele fez? Segunda vez está aqui no texto. Segunda vez ele fala. Tal, tal, tal. Aí, depois ele gritou 6. Então, vai ter que fazer isso 6 vezes. Vai ter que fazer isso 6 vezes. Vamos lá? Só que agora é só com esses caras aqui que sobraram. Tá? Então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 só. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Ó, fiz uma vez. Quem vai para trás? O D vai para trás. Então, o D vem para trás. Tá? Fiz uma vez. O D vem para trás. Fica E, A, B, C. Então, vai ficar E, A, B, C. Tem que fazer isso 6 vezes, tá? Ó, faço a segunda vez. 1, 2, 3, 4, 5. Faço a segunda vez. A segunda vez. Quem vai para trás, galera? O E vai para trás. Então, o E vai para trás. E quem fica na frente, galera? Vem comigo. A, B, C, D. Fiu de bola? Consegue ver melhor assim. Tem que fazer a terceira vez. Vamos fazer a terceira vez? Vou fazer aqui a terceira vez. Fazer a terceira vez aqui. Quem vai para trás aqui, galera? O A. Então, o A vai para trás. Opa, ficou muito em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Quem vai para trás agora, galera? Quem vai para trás é o A, tá? Terceira vez. O A vai para trás. E aí, quem fica lá, galera? B, C, D, A. Tá bom? Quem entra é o B, C, D, A. Show? Terceira vez. Vamos fazer a quarta vez. 1, 2, 3, 4, 5. Quarta vez. Tem que fazer 6, hein? Quem vai para trás? O B fica C, D, A. Então, o B vem para trás e fica C, D, A na frente. Quarta vez. 1, 2, 3, 4. Quinta vez, galera? 1, 2, 3, 4, 5. Quem vai para trás, galera? C. Então, aqui, família. O C vai para trás. E quem fica ali? D, E, A, B. Então, vai ficar D, E, A, B. E agora sim a sexta vez. Olha que lindo. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta vez. A sexta vez, quem vai para trás? O D vai para trás. Né? E quem entra ali? É A, B, C. Show? É A, B, C. Maravilha. E aí, o que aconteceu? Aí entrou o 6. Aqui é o 6. O 6 estava na frente. O que eu consigo garantir? Que o E é o 6. O E é 6. Por quê? Ele fez isso e o 6 parou na frente. Então, isso sai. Aí, ele tirou. Aí, a terceira vez que ele fez foi o quê? Na terceira vez, ele fala o quê? Terceira vez, ele fala 5. Então, tu vai começar ali, de onde parou, né? Ó, a terceira vez, ó. Tá aqui, ó. 6 vezes. Ainda fez mais 3 vezes. 5, 4, 2. Então, vamos fazer aqui. Ele fez 5 vezes. Vamos fazer 5 vezes, ó. 1, 2. Deixa eu botar mais para cima. 1, 2, 3, 4. 5 vezes. Quem está na frente, galera? O A. Então, o A vai para trás, tá? O A vai para trás. E quem entra ali, galera? BCD. Então, vamos lá. BCD. Deixa eu até sair daqui, né? Para você ver melhor. BCDA. Uma vez. Tem que ir 5, hein? Tem que ir 5. Uma vez. Então, vamos lá. Segunda vez. Tanto é rápido, não. Essa questão é melhor assim. B. Então, o B vai para trás. Fica CDA. 2. Aí, vamos lá. 3 vezes. 1, 2, 3. 3 vezes. Quem vai para trás? O C. Então, o C vai para trás. Aqui é D, A, B. Vamos mais uma aí? Vamos, 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 vamos. Ó, já foi 3. Vamos 4. 4. Quem vai para trás agora? O D, né? Então, o D vai para trás. Aí, isso fica ABC. E agora, para a gente finalizar isso aí, eu vou até fazer aqui. Para finalizar. 1, 2, 3, 4. 1. Opa, vou botar mais para cima. Vamos aí. 1, 2, 3, 4. Beleza. Quem vai para trás, galera? O A, né? O A vai para trás. Esse daí fica BCDA. Show de bola? E aí, ele falou que aqui é o 5, né? Parou no 5. Então, aqui é o 5. Então, foi 5 aqui, galera. Então, eu cheguei que o quê? O B é 5. O B vaza. Né? Vou botar aqui que o B é 5. Tá bom? O B, ele vaza. E ainda fez mais. Fez mais. Vamos lá. Ó, engole o choro. Quarta vez. Está acabando. Na quarta vez, ele falou o quê? 4. Não foi isso? Está aqui, ó. Opa, calma aí. Botei errado. Na quarta vez, ele falou o quê? 4. Então, vamos lá. Vamos embora. Lembrando que parou esse CDA, né? Uma vez, ó. 1, 2, 3. CDA. Quem vai para trás? O C. Então, o C vai para trás. Beleza? Deixa eu botar o azul aqui. O C vai para trás. Fica. Quem fica ali, galera? D e A. Show? D e A. Fica ali na frente. Beleza? D e A. 4 vezes, hein? Foi 1. Então, vamos lá. 2. Quem vai para trás? O D, né? Então, o D vai para trás. Fica A e C. Show de bola? Só que eu já vou mais 3. Ó, 3. Quem vai para trás? Agora. Quem vai para trás agora é o A, né? C e D para frente. E, para finalizar, a quarta vez. Quem vai para trás? Agora, na quarta vez, vai ser o C que vai para trás, né? O C que vai para trás. Então, C. Aqui fica D e A na frente. Daí, o 4. Eu consigo garantir que o D é 4. Então, aqui é 4. Estou achando os números. E ele sai. E a última vez que ele fez foi o quê? 2. A quinta vez, o cara não tinha nada para fazer. A quinta vez que ele fez foi 2, né? Então, ele vai fazer duas vezes aqui, ó. Vamos lá. Duas vezes que ele vai fazer, família. Duas vezes que ele vai fazer. Vai ser quem? O A está na frente, vai para trás. Vamos aí. O A está na frente, vai para trás. C e A. Aí, volta. O C vai para trás, fica A e C. Fui de bola. A e C. Daí, aqui é o 2. Correto? Aqui é o 2, que foi o que saiu. Logo, o C representa o 1. Então, o A é o 2. Correto? E o C é 1. Fui de bola. Essa foi a ordem. Então, galera, a ordem que ele pediu, a ordem da fila original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ordem da fila original faz essa numeração, ó. 2, 5, 1, 3, 4 e 6. Essa é a fila original. As camisas, né? Fila original. Cheguei na fila original. Agora, o que ele pede aí na questão? Ele pede, ó. Você estava atrás de quem na fila original? 1. 1 estava atrás de quem, galera? Do 5. Qual gabarito letra? D. Estava atrás do 5. Ó. Meu Deus. Meu Deus, Renato. Questão trabalhosa. É. Essa daí é aquela questão que tu pula. E qual é a matéria do raciocínio que tem? Não tem. Tanto que ele te dá o texto explicando o que a questão vai fazer. Só que é uma questão muito trabalhosa. Não diga na prova. O que é que tu faz? Cara, pula. Eu te dei o poder. Te mostrei ali que era o terceiro. Botei as letras. Fiz organizado. Mas é uma questão que dá muito trabalho. Beleza? Então, ó. Fechei aqui. E agora você viu que existe um método passo a passo para você aprender a interpretar e resolver as questões de raciocínio lógico. E se você quer ter acesso a esse método, envia uma mensagem nesse WhatsApp. Tá bom? 97029-9443. Fale com o Júnior. Envia essa mensagem no WhatsApp. Quero 5%. O que é 5%? É o nosso grupo dos 5%, tá? Você vai falar. Quero 5%. Entre lá que você vai ter todo o passo a passo de tudo que eu te mostrei aqui aprofundado. Medo e 50 interpreta. R sabe o que resolver. Usa esses macetes que eu te ensinei e tu vai destravar a tua aprovação. Tu vai ter o passo a passo aprofundado disso. Então, já manda mensagem aí para o Júnior no WhatsApp. Quero 5%. Beleza? Ou então, manda aqui nos comentários que a equipe vai entrar em contato com você. Beleza? E espero ter te ajudado com essa correção aí. Essa foi a correção, galera. Muito obrigado a todos. Te vejo no grupo dos 5% para a gente destravar a tua aprovação. Foi um prazer. Eu sou o Renato. Aqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás. A matemática é sua aliada para destravar a sua aprovação. Tamo junto. Para cima deles. Se você deixar o inimigo agir. Valeu, galera. Se você curtiu, deixa o teu like aí e se essa correção foi boa para você, responde aí sim ou não, caso não tenha sido. Um abraço. Até a próxima. Valeu.